Oi gente! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou a Dani e eu sou o Lucas. Hoje estamos aqui em Piracicaba e vamos mostrar tudo para vocês. Não conhecemos a cidade ainda, vocês vão estar vendo tudo com a gente. Vamos lá? Bora lá! Tchau! Gente, esse aqui é o rio Piracicaba. Olha como ele está cheio hoje. A água está meio durva por causa das chuvas da semana. Mas é um rio muito importante no estado de São Paulo. Nele o pessoal faz passeio de barco. Olha que legal! Depois vamos procurar lá para mostrar o preço para vocês. Ali tem a ponte Estaiá do outro lado. O pessoal vai lá para estar tirando foto sobre o rio. Olha lá o barquinho do passeio. Hoje é dia domingo, dia 15 de 1 de 2023. Agora é meio-dia. O pessoal está começando a enxergar aqui na Rua do Porto. A passarela está errada. A passarela está errada. A passarela está errada. O sol está bom. Hoje está demais, hein? Está quente! O intuito principal dessa passarela mesmo é para quem turista. O pessoal vem tirar foto. Mas hoje está bastante na porta. A passarela é uma ventre. Não está se faz, não tem nem. O pessoal está perdido. A passarela da loucura. Ficou fechado na areia. Inaugurado é a 10 de março de 2013. Sente lá, dá pra ver? A correnteza. Sente nao. Sente nao. Sente nao. A outra, dá pra ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parque do Engenho Central A CIDADE NO BRASIL 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 1936 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Casa do artesão Vamos ver o que que tem lá dentro A CIDADE NO BRASIL 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 R$15,00 Deixa eu ver Passada boa Atlético Mineiro Aí, atleticana Rachaça Quarta guitarra R$22,00 Essa aqui R$36,00 Grascava Grascava Guerra da Cachaça Olha isso Aqui dentro Vem de comida também Tem salgado Salgado Brigadeiro Água refrigerante Não tem bebida alcoólica Tiramos salgado biscoito lá não Comprando duas águas, R$4 cada uma É um preço Meio alto, mas é justo Tem que manter o comércio Se ninguém comprar nada Como que eles vão manter aqui, né? Olha Ó gente, tem um ônibus aqui Que vem de Sunday, água, churros E... churros A água tava mais barato aqui Tá vendo a água aqui? É R$1 mais barato E churro vete Acho que é aquele sorvete Aquele sorvete que vem no cone de churros Esse aqui, ó Tem outro food truck Aí ó, hot dog Food truck de hot dog aqui Açaí também Tem pipoca, crepe, algodão doce Aí tem crepe de queijo, presunto de queijo Pranko pra tupiri, carne Pastel de carne, de queijo Pizza Eu amo pastel, gente Coco Eu amo também E aqui vem de bebida Olha o que achamos aqui, ó A garrafa é a mais barata Tem bebedouro aqui, ó A garrafinha é só um refil É bom já trazer a garrafinha de casa Enche a minha, né, querido? Zeladinha, direto do rio, hein? Brincando Ah, aí sim O rio já tá aqui, ó As corredeiras aqui embaixo Vamos aqui na ponte agora Como que chama essa ponte, Alô? Ponte Pense e o José Dias Tião Carreiro Tião Carreiro, do Tião Carreiro Capataz? Não sei Não sei Olha essa corredeira Olha essa corredeira Ela balança Ela é toda segura por cabos de aço, ó Olha aqui Olha, pra quem gosta de nadar Não aconselho Ela balança um pouco, viu, gente? Gente, a ponte balança Olha a gente tem uma cachoeira Olha a gente tem uma cachoeira Que lindo Muita água, hein? A brisa aqui é muito gostosa, ó Tá tão calor Aí aqui é perto do rio É fresquinho É fresquinho É fresquinho É, só você tem dorão É, só você tem dorão, né? Foi mal a palma É, só você tem dorão, né? Ó Ó A ponte já segura por esse cabo de aço aqui Só que ela balança bastante Só pode, gente Pode confiar Pode confiar, não cai não Entrando num lugar aqui Do lado da ponte Vamos ver o que tem aqui Eu acho que vai sair na rua Normal Não é isso? Ah Casa do povoador Não tem a história Ali tem Uma casa Acho que é a casa mais antiga Que tem aqui em Pelas Cabo Esse é passeio de barco Esse é bem perto da face do povoador Tem um colete de salvaguardia Tem um colete de salvaguardia Gente, o valor do passeio de barco é 20 reais Por pessoa Pessoal pulo da ponte Joga a bolha Aqui Cadê a fumada aqui, hein? Olha que beleza Bom dia, hein? Bom dia, tem? Boa dia, tem? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Agora uma hora Mal acha lugar pra sentar Muito cheio Todo domingo é assim O pessoal escolhendo os peixes Será que ele é pijote? É, pijote Eu consegui beber uma bebida Com popão R$10 Popão É horário de pico Então mesa lá na beira do rio É mais difícil Agora aqui na beira tem Mais peixe Vinte e oito Sope Aqui tem uns preços Aqui tem uns preços Preço 1kg Peso no mínimo 400g Gente, escolhemos o restaurante Arapuca para almoçar Estamos aqui sentados É o trabalho para achar mesmo Está bem lotado O gerente ficou aqui em aproximadamente 50 garçons Já fizemos o pedido, vamos ver se vai demorar Gente, esse aqui é o cardápio E aqui são os peixes de tambor São aqueles peixes lá do início que a gente mostrou antes E aí é por quilo A gente pediu 300g de salmão E 300g de lombo de filhote E Pedimos também salada Completa com palmito E aí tem aqui também Outros peixes Carnes também Tem filé de frango Aqui são os pratos de alacate Correlições Tem piscuz Poção de peixe Poção de peixe Poção de peixe Poção de peixe São as bebidas Digerante, água Tem apurra Tá? Vão pés Pedi uma Pepsis zero Ultras pediu uma agruinha com gas Jelo e limão E já chegou a salada Vamos de água hoje Zero álcool Olha gente, chegou o peixe, o salmão e o lombo de filhote, pirão, minha companhia de arroz e pirão. E assim finalizamos o nosso dia aqui em Piracicaba. Espero que vocês tenham gostado e não esquece de se inscrever no canal. Tchau! Até o próximo!